Olá, gente! Aqui é a Dani Queen e hoje eu estou aqui no Justin Impresso e vou trazer pra vocês notícia da atualização de Halloween. Mais notícia! Então, eles confirmaram um estilo de cabelo, maquiagem, talvez uma roupa, que é o que está vestindo o manequim. Também, gente, vai vir uma casa, que eu já mostrei pra vocês, mas eu consegui foto da Lana quando ela é mais pequena e coisas assim. Então, não perde o vídeo, que vai estar muito bom a informação. E eu consegui tudo através da Ashley Bunny, a youtuber. Muito obrigada! Aqui está o canal dela, se vocês querem se inscrever, ela fala inglês. E é sobre o Justin Impresso. Então, vamos lá à informação da atualização. A Ashley Bunny comentou que vai vir, porque ela está no Discord do Justin Impresso. Eu deveria entrar também, pra poder ver as notícias. Então, ela confirmou que vai vir essa maquiagem, o cabelo da Harley Quinn. Essa que eu estou mostrando pra vocês, gente. E também tem esse top que está aqui, que eu não vi esse top em nenhum lugar aqui no Justin Impresso. Igual que ele, tá vendo? Eu não vi em nenhum lugar, a não ser que seja um desses tops que você pode fazer tago. Mas eu não vi ainda esse top. Aqui tem mais top. Então, eu acho que esse top da Harley Quinn é novo, gente. Então, vai ver que esse top vai sair. A maquiagem... A maquiagem... Essa menina está flutuando. O que ela fez pra flutuar? Oh, ela está de sereia? Oh my gosh! Ela virou fantasma! Então, o cabelo e a maquiagem da Harley Quinn está confirmado, mas o top não. Ok? Essa parte de cima. E eu tenho certeza que isso vai vir, porque a gente não tem isso no jogo, gente. Então, eu tenho certeza que vai vir aqui no jogo. Também, gente... Vocês lembram dessa casa que eu mostrei pra vocês? Ok. Ontem eu mostrei um vídeo fazendo um tour dentro da casa, que eu consegui em outro canal de outro youtuber. E, então... Eles divulgaram mais fotos dessa casa, mas da Alana, quando ela era mais pequena, adolescente. Olha só, essa é a foto que eles divulgaram que está na casa, essa, que vai ter o quest... A quest e a tarefa, ok? Eles vão ter três mapas, um com a casa, um com o hospital, um com o labirinto de milho. Então, uma das quests que a gente vai fazer, que a tarefa, vai ser nessa casa. E aqui está a foto da Alana com a mãe dela e o pai dela. Eu acho que ela era adolescente, porque ela está quase do tamanho da mãe dela, tá vendo? Que legal e bonitinha, verdade? Eu gostaria que o Roblox colocasse uma maneira da gente ser, assim, ter esse corpo e ser desse jeito dentro do jogo. Seria muito legal. E aí está... Essa é a Alana quando era pequenininha, não. Pequenininha, não. Quando era adolescente. Não tão pequenininha. Aqui é o Discord, o Dress Impressor, que está buscando desenhadores de maquiagem, artistas de maquiagem, ok? Para desenhar maquiagem masculina, que não é tão feminina. Eles querem maquiagem masculina, mas que não seja tão feminina as maquiagens. Então, isso significa que aqui na atualização de Halloween, vai vir maquiagens masculinas. E dessas maquiagens que não são tão femininas, como as que a gente vê aqui no jogo. Vocês podem ver aqui na seção de maquiagem, aqui, que a gente vai na parte masculina. E algumas dessas maquiagens, essa não é tão feminina, mas algumas delas parecem um pouco feminina. Então, eles querem maquiagem que não seja tão feminina, que vai vir nessa parte aqui na atualização. Então, já vamos ter maquiagens na atualização. Isso é muito, muito legal. Para os meninos aí que gostam de jogar Dress Impressor, maquiagem garantido. Também aqui no Dress Impressor, ela falou assim, que tem muita gente mandando aplicações para designs, desenhos de roupas. Então, eles estão pedindo para o pessoal mandar aqui no Discord para eles. E colocar também como um selo, para que as pessoas não possam copiar, como marca de água. E para o pessoal mandar para eles, que eles querem ver desenhos. Então, eles estão buscando gente que faz desenhos de roupa. E já algumas pessoas já mandaram fotos. Essa pessoa aqui, Dani, mandou alguns desenhos. Esse foi o primeiro desenho que o Dani mandou. E olha só, gente. Tem essa roupa aqui que parece como uma Batgirl. Assim, tem umas asas. Tá interessante. Tem esse vestido aqui para gala. Muito interessante também. Incluso o cabelo também, eu achei muito interessante. E o terceiro tem essa blusinha com borboleta na frente, assim, com essa calça com borboleta embaixo. Eu achei que tá muito bom o desenho dela. E também ela colocou outro desenho, que é esse daqui. Que é essa primeira aqui. Parece como uma roupa um pouco indígena. Eu não sei se eu tô pensando bem. Mas também tem umas plumas. Eu gostei também do estilo do cabelo. A segunda é como uma... Como fala? Uma princesa com uma cor de peixe de geleia. Jellyfish. Assim. Eu achei muito legal. E tem uma coroa atrás, gente. Como uma... Coroa não. Como uma áurea. E o cabelo. Eu achei o cabelo, o design do cabelo super legal. E o terceiro é um vestido. Tá super lindo também. Que tem uma... Como uma corozinha na cabeça. Eu gostei do estilo do sapato. Então, esses foram os desenhos que a Dani colocou aí pro Dress to Impress. E pelo que eu vi aqui... Ela perguntou assim... Qual que é o seu Discord? Então, eu acho que essa pessoa foi entrada em contato pra poder desenhar pro Dress to Impress. Então, mais ou menos, esses serão os desenhos que vai vir. E também, gente... Essa criadora aqui... O nome dela é Princess Merna. Ok? Essa daqui, ela divulgou alguns desenhos. Que foi esses daqui. Olha só. Então, ela divulgou esse desenho aqui. Que foi esses desenhos. Que tão super lindo. É como se fosse um vestido, assim, de... É um estilo como balé também. Eu achei super bonito. Eu gostei desse vestido preto aqui. Como se fosse um vestido de gala também. E também tem esse aqui. Como se fosse uma roupa de banho. Assim, de listrinha. Eu achei muito legal. Retro, né? Tá muito legal. Os desenhos dela são muito bons. Também ela colocou esse daqui. Que é um vestido de gala. Purple. De cor roxa. Eu achei muito legal com esse desenho aqui. Como esse top em cima. Também tem um hoodie. Que é uma... Como se fosse um go... Uma... Como fala? Uma capuz. Aham. Em português. Esse daqui. Que não tem no jogo. Que pode ser usado com essa jaqueta de moletom que a gente tem. Tem uma jaqueta que eu achei também que tá super legal. O último desenho da princesa foi esse daqui. Que ela colocou esse top vermelho. Com uma saia. Eu achei a saia super interessante. E também o top. Ela colocou como se tivesse tago. Com o laço. E sem o laço. E esse daqui é a calça. Eu não sei se essa parte da frente é aberta assim. Ou o Roblox vai deixar. Mas assim. Eu achei que tá super legal a ideia. Talvez deveria cobrir essa parte da frente. Mas é como se fosse uma calça de cowboy. Vaqueira. Eu achei muito legal. Então também o Direction Press pediu aqui. Me envia um pedido de amizade. Ok? Então ela também teve interesse nesses desenhos dessa pessoa. Então pode ser que esses conceitos de desenho vai vir aqui no Direction Press. Não é garantido. Mas o Direction Press tá vendo. E outra que o Direction Press viu o desenho. Também foi da Tia. Tá aí. Da Thay. A Thay mandou pro Direction Press esse vestido. Que eu achei que tá super lindo. Super lindo. Esse super rodado. Super lindo. É como se fosse um vestido de gala também. Eu achei super bonito. Aqui ela mandou também esse vestido. Preto. Que dá pra fazer bastante outfits. Inclusive Halloween. Como Família Adams. A mãe da Família Adams. Dá pra fazer. Esse vestido tá lindo. Super lindo. Ela também colocou esse desenho aqui. Todos os desenhos dela tem como babado. e coisa assim. Essas meias tão lindas. Principalmente a parte aqui onde tá o lacinho. Eu gostei bastante. Muito legal. E também ela colocou um conceito de balarina. Gente. Eu achei esses fofíssimos. A gente precisa de uma roupa de balarina. Ou pelo menos o sapato de balarina. No jogo. Verdade? E essa daqui. A princesa. Ela tinha colocado também um conceito de balarina. Esse aqui embaixo. Não sei se vocês estão vendo. Ah, outro conceito dela. Que eu esqueci de mostrar pra vocês. Da princesa. É esse daqui. Que é uma roupa com cinto de corda. Essa aqui com uma bata. É como se fosse uma coisa pra sair do banho. Do banheiro. Ou uma coisa pra fazer um outfit de rainha. E essa daqui. É uma roupa de balarina. E ela colocou também os sapatos. Com o conceito de balarina. Eu achei muito legal. E também o Justin Press. Pediu o contato dessa pessoa também. Da Kai. Então assim. Tá super lindo os conceitos de roupa. Eu espero que sejam adicionais dentro do jogo. Seria muito legal. E que essas pessoas sejam contratadas. Se você tem ideias. E você sabe desenhar. Pois manda pro Justin Press. Seus conceitos. Que você pode conseguir trabalho aqui no Justin Press. Então é isso aí pessoal. Deixa seu super like. Se inscreve no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. E não se esquece de deixar seu nickname. Que quando chegar a 50 mil. Eu vou estar sutiando o VIP. Aqui do Justin Press. Eu tô quase chegando lá. Então se inscreve no canal. Pra me ajudar. E deixa seu like. Bye.